Então, olha só, o mercado físico do boi gordo foi pautado pela moderada queda nos preços ao longo do mês de janeiro. Segundo o analista da Safra Mercado, Fernanda Inglésia, o grande fator de baixa foi então o lento escoamento da carne, com expressiva retração nos cortes do traseiro bovino. Inglésia destaca que o perfil de demanda esteve bastante fraco no primeiro mês do ano, algo normal em um período no qual a população parece descapitalizada, priorizando então o consumo de produtos mais acessíveis. Nesse sentido, o analista explica que os frigoríficos passaram a exercer pressão sobre o mercado, o que contribuiu para a queda nos valores da rouba do boi gordo. O comportamento ficou com a postura dos pecuaristas que ainda encontraram as condições necessárias para regular o ritmo das negociações e evitar uma queda maior nos preços. O preço, então, da rouba do boi gordo, vamos aos preços em todo o Brasil. Em São Paulo, por exemplo, a rouba do boi gordo fechou o mês de janeiro valendo R$240,00, houve uma queda durante o mês de 2,04%. Lá em Goiás, fechou o mês também valendo R$230,00 a rouba, houve uma queda de 4,17%, que é muito para o pecuarista. Em Minas Gerais, houve também uma queda no valor na rouba do boi gordo durante o mês, fechou em R$245,00, queda de 2% durante o mês. No Mato Grosso do Sul, o preço manteve-se estável, R$235,00 durante quase o mês de janeiro inteiro. No Mato Grosso, a rouba do boi gordo, houve uma alta, fechou o mês de janeiro valendo R$214,00, uma alta de 1,42%, o boi gordo. A semana em São Miguel do Guaporé, no estado de Rondônia, principalmente no Vale do Guaporé, em São Miguel do Guaporé, a rouba do boi gordo, inicia a semana valendo R$195,00, a vaca gorda R$185,00, a novilha R$190,00, touro tem 20% com preço menos do que a vaca. Já esse preço é um preço para 30 dias, no prazo para 30 dias. Para este mês, agora de fevereiro, a expectativa é que a melhora gradual no escoamento da carne possa contribuir para um avanço nos preços, embora de forma bem moderada podem ser os preços durante este mês de fevereiro. Direto da redação do Papo Digital News. Atenção do Papo Digital News.